Gente, antes de começar o vídeo, eu só quero pedir desculpa pra vocês, que eu sem querer acabei esquecendo de tirar do modo eco aqui do microfone e acabou saindo um eco na minha voz nesse e num outro vídeo que eu vou postar mais tarde. Então, por favor, me desculpem, mas eu acho que não vai tirar a experiência de vocês, tá bom? Então só aproveita o vídeo e bora. Salve, muito beleza, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Depois da tempestade, vem a calmaria. One Punch Man, capítulo 169. Lá do Sociedade Z, bora ver esse vídeo naquele mesmo, esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e como eu havia prometido, estarei vendo aqui com vocês agora o desfecho dessa luta do Saitama vs Garou. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, pra ver no que deu essa parada aí, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reita, essa poderosa Black Shark está lá, pegue, beija à vontade, fique à vontade aí, dá visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem uma ação, sem demora, a bola não interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guá! Alexandre Nária Depois da tempestade, vem a calmaria e finalmente podemos respirar um pouco depois de tanta frenesi dos últimos capítulos, pessoal. Esse volume começa com o Garou sofrendo no chão, após sair tomado um soco de Saitama. Ele se questionava o que tinha acontecido ali. Aquele cara apareceu do nada, de um lugar que ele sequer pôde sentir. Um soco tão forte que seria capaz de envergonhar o Saitama que ele estava enfrentando anteriormente. Ele não sabia, galera, que tinha levado um soco do próprio Saitama. Só que nesse caso, era um Saitama aprimorado, muito mais forte do que ele estava enfrentando. E nessa hora, algumas filhuetas chegavam atrás dele e algum deles dizia Ei, você é o tal caçador de heróis. Seu nome é Garou, correto? Garou encarava e a cena ia para Genus, dizendo que aquele núcleo que estava com o Saitama de fato era como o dele. O careca dizia que quando ele chegou, ele já estava segurando aquilo na sua mão. Sua calça na parte da virilha estava rasgada. Genus dizia que, de fato, aquele fenômeno era estranho demais. Fora isso, aquele núcleo também poderia ser anexado no seu subconector. Quando Genus conectava o núcleo, ele respondia e, de repente, ele começava a absorver todas as lembranças que aquele núcleo tinha presenciado. O narrador começava a dizer Nesse momento, as memórias que residiam naquele núcleo na qual cruzou o espaço-tempo fluíram diretamente para Genus. O ciborgue ficava estranho e Saitama questionava Estava tudo bem ali? Tinha acontecido algo? Genus se desculpava e dizia que, de repente, ele ficou um pouco tonto. E ele começava devagar. Com toda certeza, esse aqui é o meu núcleo. Mas que memória é essa? Seria um futuro que poderia ter acontecido de fato? Bom, eu vou assumir que sim. Isso foi um futuro que pode ter acontecido. Ele se virava para Saitama e continuava. Mestre, você de fato não se lembra do que aconteceu? Saitama questionava. Do que ele estava falando? E Garou continuava. De acordo com a memória do núcleo, você vem de um ponto futuro no tempo. Saitama ficava confuso e Genus novamente continuava explicando. Dizendo que ele faria uma breve explicação. Porém, galera, ele começava a falar sem parar. Ele dizia que o que ele iria falar daqui em diante era apenas uma hipótese. E ele continuava. Existe uma teoria do multiverso ou mundo paralelo. Chame como quiser. Eu suspeito que esse núcleo veio de um desses inúmeros mundos paralelos. Que deveriam ser resultados de suas ações. Porém, teve um momento que aconteceu uma divergência. Possivelmente, um novo Saitama se separou do original no início da viagem do tempo. Caralho. Provavelmente, você, Nath, foi capaz de transcender o espaço-tempo para conseguir salvar eu e todo mundo aqui. Graças a essa capacidade de transcender e manipular as leis da causalidade, agora é a prova que Saitama de fato é um herói. E ele continuava falando sem parar, galera. É como você já sabe. Porém, tudo aquilo era complexo demais para Saitama. Entrava no ouvido e literalmente saia para o outro. Até que o careca dizia. Bom, de qualquer maneira, já chega desse papo. O bom é que você está aqui e é o mesmo de sempre. Genus pensava nessa hora. Então ele não se lembra de nada? Não, o mestre é assim mesmo. Ele pode estar deixando os outros heróis que lutaram bravamente receber os créditos de tudo. Esse é um gesto modesto, assim como ele já fez outra vez com o Rei do Mar Profundo. Tô ligado. Porém, galera, de fato, Saitama apenas não se lembrava e Garou continuava. Em todo caso, mestre, você foi capaz de pular através do espaço-tempo e salvar o mundo. Não foi o Garou quem fez isso. Ninguém no universo sabe disso além do mestre e eu próprio. E sou eu quem precisa dizer essas coisas para as pessoas. Esse é o meu trabalho como discípulo. Ele parava de pensar sobre tudo aquilo e dizia para Saitama. Mestre, você apareceu bem na hora e salvou todo mundo. É o que todos esperam de um verdadeiro herói. Saitama falava, o que foi isso de repente? Mas normalmente, chegar a tempo não é algo que eu estou acostumado a fazer. E Geno dizia, não, dessa vez você fez isso a tempo, mestre. Saitama ficava confuso. Porém, galera, Geno sabia. Em outra linha temporal, o seu mestre se irou por não ter conseguido salvar a sua vida a tempo. E de longe, nos era mostrado tário. E alguém o observando. Esse alguém pedia para ele ficar em pé. E a criança finalmente abria os olhos. Esse alguém era o espírito de Garou de outra realidade. Que aos poucos ia sumindo. Um vilão que de fato errou. Mas no seu último ato, tentou corrigir as coisas de alguma forma. Tário questionava. Tio, é você? Ele corria atrás, mas ele já não estava mais lá. A criança constava os olhos e se questionava se aquilo era um sonho. Até que ele olhava para longe, via um brilho e dizia que estava escutando vozes vindo de lá. A cena ia para o Garou dessa realidade, sendo espancado. Os heróis, revoltados, queriam fazer ele pagar. E o Garou pensava. Então está tudo acabado. E o narrador começava a explicar. Após perder seu poder divino por causa de um nocaute misterioso, Garou não entendia absolutamente nada ao que tinha acontecido ali. Mas ele aceitou todo o castigo, sem resistência alguma. Talvez pelo fato que essa realidade foi criada pelo seu eu do futuro. Mas ele não sabia disso. E enquanto sangrava, recebendo seu castigo, Alguém chegava dizendo. O que há de errado com vocês, seus perdedores? Esses golpes que vocês jogam são patéticos. E vocês só estão espancando um cara ferido. Era Metal Bat quem dizia isso. E os heróis, galera, questionavam de que lado ele estava, afinal. Bem friamente, Sweet Mask dizia. Cara, você viu como ele estava descontrolado anteriormente? Não adianta querer sentar e resolver tudo no papo com esse tipo de gente. A decisão de executá-lo é unânime. E isso a gente não vai discutir aqui. Porém, galera, Metal Bat insistia. Ele não concordava em executar Garou. E quando a confusão entre heróis iria acontecer, Saitama já chegava, mudando o foco e mudando o clima. E ele questionava. Quem derrubou o Garou? Será que foi o Blast? Blast dizia que ele não tinha certeza. Mas um homem apareceu do nada e derrotou o vilão num único soco. Esse tipo de façanha normalmente é algo que, de fato, Blast faria. Sweet Mask se impressionava ao ouvir sobre o herói número 1. E Genos já interrompia. Ele dizia. Mestre, ao meu ver, você é o único homem que poderia acabar com Garou dessa forma. Saitama questionava o porquê dele achar isso, mas independentemente. Ele dizia que não sabia como lidar com essas coisas. Ele olhava pra Garou sendo espancado e continuava. Parece que ele está deixando todo mundo bater nele. Talvez ele queira sofrer esse castigo. Até todo mundo achar que já fizeram o suficiente. Porém, isso não está surtindo efeito. Garou continuava apanhando sem parar. Bang via seu discípulo sofrendo muito. Zumbi Man via em silêncio. Até que ele dizia. Esperem aí. Eu preciso perguntar algo pra esse cara. Garou, não há como um humano ganhar tanto poder através da monstrificação apenas. Você tem certeza que não havia uma fonte de energia usando você como catalisador? Como, por exemplo, God ou algo do tipo? Blast ficava impressionado ao ouvir aquilo e lembrava que Blast já havia dito sobre God. E Saitama continuava viajando. Garou começava a sorrir até que ele gargalhava dizendo. Que merda que você está falando, cara? God? Grande merda. Tudo que aconteceu aqui, foi eu quem fiz. Então vamos lá. Corram e me matem de uma vez. Zumbi Man observava e compreendia. Garou não queria mais viver. Saitama olhava um pouco mais sério e Sweet Mask dizia atacando. Eu concordo com você. Hora de realizar a execução. E nessa hora, galera, Tario aparecia do lado correndo e agarrava a perna do herói. Chorando, ele dizia que Garou era um herói também. Então ele pedia. Por favor, corra daqui, tio. King lembrava da criança e entendia de quem se tratava. Porém, Sweet Mask não queria nem saber. Porém, ele dizia tentando ser polido. Esse monstro enganou você e o atraiu para o seu lado, pobre criança. Nós precisamos cumprir nosso dever como herói. E fora que, a gente nem vai fazer mal a ele. Então, fica quietinho aqui do lado. Por favor, tá bom? Tario sabia que se tratava de uma mentira. E os heróis começavam a discutir se deveriam de enxergar o vivo ou não. Até que nessa hora, o som começava a ser escutado. Aquele era o motor do King. Olhando sério, ele dizia. Todos devem parar. A criança tá aqui assistindo. Todo mundo ali, galera, se assustava. Afinal, o ser mais forte da ficção começava a passar entre eles. Muito forte. Muito forte. Mas quando ele recebia o olhar de King, ele já parava de falar. King olhava para Garou e Tario chorava, pedindo para ele ser poupado. E bem me dizia atrás. Garou, não pense que eu vou deixar você jogar sua vida fora tão fácil assim. Você causou danos demais. Então, você vai compensar todo mundo, centenas de vezes. Tudo isso, salvando pessoas. Garou observava em silêncio e Saitama dizia. É nisso que o mal absoluto é o melhor, correto? Então, tá tudo bem para você, Garou. Todo mundo aqui conseguiu te mostrar quem de fato você é. Sangrando, Garou dizia. Então, você está me deixando viver. Com toda a certeza, você vai se arrepender. E Saitama continuava. Com toda a certeza do mundo. Eu não vou me arrepender de nada. Na verdade, eu nunca pude te agradecer. Foi você quem salvou o Genos e King anteriormente, correto? Então, muito obrigado. King perguntava o que eles iriam fazer daqui em diante. E Saitama dizia que era ele quem deveria ficar com todos os créditos e dizer que derrotou o vilão. Fora isso, ele explicava que, de fato, King Genos foi salvo por Garou anteriormente. Enquanto o caçador de heróis observava, um estrondo de repente acontecia. Todos olhavam para baixo assustados, porém Saitama olhava para cima. O que tinha acontecido ali é que Garou havia escapado. Mas, friamente, o careca dizia que ficaria tudo bem. Agora, era tudo com o mestre de Garou. Metal Knight chegava nessa hora, porém ele percebia que chegou atrasado demais. Do céu, feitos de luz nos era mostrado. Era seus robôs. Agora que tudo acabou, ele dizia que iria fazer uma análise de tudo o que aconteceu. Desde a explosão nuclear vinda do navio até o ataque no geral. Ele olhava para os heróis e continuava. Todos aqui estão envenenados por radiação. Haverá procedimentos de testes e descontaminação obrigatória para todo mundo. Saitama e Genos saiam andando. Eles iriam primeiro consertar as peças de Genos. E depois procurar o que restou do apartamento deles. E o capítulo se encerra aqui, galera. Finalmente, esse arco está na sua reta final depois de anos. Foi um saldo mega positivo para mim. E eu estou muito ansioso para ver como o Murata vai estar trabalhando com a Punch Man daqui em diante. Deixem um like para ajudar o canal. Se inscrevam aí. E eu já vou indo nessa. Galera, um abraço. Fiquem com Deus. E tamo junto. Tamo junto. E aí, gente. Esse daí foi o Sociedades. E para vocês, trazendo o último capítulo. Não o último capítulo, né? Mas um dos capítulos aí. O 169, no caso. Fala o último desse embaixo que teve do Saitama versus o Garou. Foi muito top. Cara, o Saitama, como sempre, sem noção de sempre, né? Eu achei maneiro aquele balãozinho de... O Genos falando pra cacete. Daquele estilo dele lá. Rápido. Eu fiquei até imaginando numa cena lá. Nos primeiros capítulos do anime. Que ele fala rapidão. Coisa pra caraca. O Saitama meio que manda ele carar a boca. Se não ia matar ele. Alguma coisa assim. E aí eu fiquei imaginando isso. Mas só que, pô, cara. Eu tô doendo pra ver isso daí em animação, cara. Vai ser muito engraçado ver esse balãozinho entrando pelo um ouvido. E saindo pelo outro, assim. Tá ligado? Muito engraçado. Bom, e a mesma coisa que o Sociedades já falou. Eu também falo, né? Não vejo a hora de ver como é que o Murata vai fazer essa obra aí. É, dar seguimento. Se bem que ele é o... Ele é o roteirista ou é o desenho? Não, ele é o desenho. É o desenho, justamente. Não, o roteirista. Mas, de qualquer forma. O roteirista junto com o Murata. Mano, eu quero ver como é que eles vão fazer essa parada aí. Pra poder superar tudo o que a gente viu até agora. É um punch. Porque, ó. Foi muito épico, cara. Na moral. O capítulo mais épico foi o 168, claro. Não tem como negar. Esse daí foi realmente uma calmaria. De fato. É verdade. Bom, gente. O link do Sociedades vai estar aqui na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Tá bom? Deixa seu like pra poder ajudar o negão. É claro, deixa um likeão lá pro cara também. Bora lembrar de deixar o like também pros vídeos que eu trago aqui. Tá bom? Sempre façam isso. Deem uma olhada primeiro no vídeo original. E depois venham ver o meu react. Porque sempre tem uma opinião minha. Ou simplesmente só a reação mesmo, cara. Mas, por favor, não faça o que um outro maluco fez no canal do VíciNerd. De falar que só vem no meu canal e assiste pelo meu canal o vídeo do outro cara. Aí eu acho também meio injusto isso aí, tá ligado? Meio não, muito injusto. Então, por favor, vejam o vídeo do cara primeiro pra vocês tirarem suas conclusões. E depois vocês voltem aqui no meu. Pra ver a minha reação. Pra ver se a minha conclusão bate com a sua, tá ligado? Então, é isso. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu-a!